Um homem suspeito de cometer furtos na Praia do Morro foi preso na tarde de sábado. A PM abordou o indivíduo no momento em que ele era perseguido por populares, vítimas dos furtos. Acompanhe no caso de polícia. Na gravação, o suspeito aparece resistindo à prisão, mas acaba dominado por policiais militares que o colocam no cofre da viatura. O caso aconteceu na manhã deste sábado e, de acordo com testemunhas, o suspeito teria roubado a bolsa de duas turistas na Praia do Morro e fugiu correndo, mas foi perseguido por populares. Uma equipe de PMs passava pelo local e prendeu o homem na rua Márcio Pacífico Vieira. Na última sexta-feira, a Polícia Civil fazia buscas pelo bairro Recanto da Seria e, enquanto abordava um suspeito, os policiais notaram que um homem fugiu de casa pelos fundos. Eles fizeram buscas pela região e acabaram localizando esse suspeito na casa de um vizinho, nos fundos. Na casa desse homem, a polícia acabou localizando aí uma pistola 9mm com numeração raspada e modificada para atirar em rajada 70 munições do mesmo calibre, além de seis buchas de maconha, oito pinos de cocaína e R$ 350,00 em dinheiro. O homem foi detido, trazido aqui para o DPJ, autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele foi encaminhado para o sistema prisional. Márcio Pacífico Vieira. Márcio Pacífico Vieira.